Mauro, curiosamente, desde a chegada do Thomas Tuchel ao Chelsea, eu estava anotando os dados aqui enquanto o Rafa falava. São agora 11 vitórias, com essa, 4 empates e uma derrota. A derrota foi a do fim de semana para o West Bromwich, por 5x2. Nas outras 15 partidas, as 11 vitórias e 4 empates desde a chegada do Tuchel, dois meses e pouquinho atrás, o Chelsea levou dois gols. E aí levou esse 5 do West Brom no fim de semana. Hoje o Porto teve as suas chances. Ô Mauro, é claro que esse jogo do fim de semana foi um ponto fora da curva, mas será que já dá para ver um Chelsea não tão firme defensivamente? Ou realmente esse jogo do fim de semana a gente risca, a gente esquece, a gente finge que não existiu porque o Thiago Silva foi expulso, enfim? Eu acho que os números que você deu, eu acho que respondem a essa pergunta, Júlio. É evidente, né? É um jogo em que tudo deu errado e um retrospecto com um desempenho defensivo muito bom de um time que tinha, desde a temporada passada, com o ex-treinador do Frank Lampa, muitos problemas na defesa, né? Tomava muitos gols. Me parece que essa é a questão. E o Chelsea tem um detalhe. O Chelsea é um clube que foi campeão europeu jogando, em 2012, jogando calçado na sua defesa. E é um clube em que a torcida tolera esse tipo de jogo e acha normal. Existem alguns clubes em que se você monta um time que depende muito da defesa e que vai tomar, de repente, uma pressão do Porto, e o Porto vai finalizar mais, os caras vão ficar incomodados. O Chelsea não tem esse problema. porque, para ele, é normal jogar assim. É o Corinthians da Europa ou não? O Corinthians não era assim, mas virou, né? Depois da fase... Não, mas pela coisa da torcida, né? Se transformou. Quantos jogos nós acompanhamos do Corinthians, que estava 1x0 para o Corinthians. Em casa, o adversário pressionando e a torcida gritando, o timão é 8, tá tudo bem. Em outros clubes, peraí, estamos tomando calor em casa. Não, não vai terminar 1x0. Ele terminava 1x0. Muitas vezes terminava 1x0. O Chelsea tem essa característica. Eu acho que isso é importante nesse momento, numa competição como essa, em que, apesar das muitas contratações, digamos que se classifique o Chelsea, aí vai o Bayern ou o PSG. Aí, digamos que o City se classifique. Eu acho que ali há uma diferença, evidentemente, de força entre os dois oponentes ali, em relação ao Borussia Dortmund. E aí, tanto faz, o Liverpool ou o Real Madrid. O Chelsea, eu acho que ele entraria ali como meio que um patinho feio. Ele não apareceria como o candidato. Isso é bom. O Chelsea gosta disso. E acho que depender da defesa para o Chelsea, não depender da defesa, mas ter uma defesa como ponto de partida para a sua competitividade, é algo que para o Chelsea não é problema nenhum. Pelo contrário, é meio que um DNAzinho do time, né? Acho que a curiosidade aí, só aproveitando esse gancho, vai ser ver se o Turrell vai ter essa capacidade, esse perfil. Porque o Chelsea, como o Mauro falou, já teve vários treinadores que adotaram estratégias mais defensivas. Isso funcionou bem ao longo da história, mas o Turrell é um treinador que molda o seu jogo a partir de como atacar, né? Então, hoje, por exemplo, contra o Porto, não foi um Chelsea que conseguiu atacar, mas não foi por falta de tentativa. O Porto foi superior justamente por não deixar o Chelsea confortável para atacar. Mas o Chelsea tentava, só que não conseguia avançar no campo. Então, eu tenho essa curiosidade, até em relação ao que o Mauro falou, de ver se o Turrell vai ser esse treinador que vai se adaptar para uma proposta mais defensiva quando tiver um adversário diferente pela frente. Porque nas oitavas pegou o Atlético. Porque a gente sabe que tem o Simeone, um treinador que opta por se defender. Diante do Porto, é um time agressivo, mas é um time que geralmente parte muito mais da estrutura defensiva. Mesmo que jogue atacando, como jogou hoje. Foi um time ofensivo pela postura, na forma de se defender. Então, eu tenho essa curiosidade para ver o Chelsea passando mesmo, diante de adversários mais fortes, como que o Turrell vai se adaptar. Uau!